Chega de fakes, vamos aos fatos. Tu sabes que no primeiro turno, a justiça mandou derrubar mais de meio milhão de notícias falsas contra Manuela. Segundo a jornalista Rosane de Oliveira, da RBS, Manuela foi alvo de ataques e notícias falsas do primeiro ao último dia de campanha, mas reagiu com firmeza, sem perder a serenidade. Quando a gente vê as mentiras que eles inventam ao meu respeito, maconhela, igreja, vai derrubar a igreja, essas mentiras, elas são as mentiras dos assuntos de quem não quer falar sobre a cidade. Se eles não puderem falar que eu sou uma pessoa horrível, eles vão ter que falar que eles não entregaram creche, que tem criança subnutrida também por causa disso, que eles governaram a cidade e que em 2020 tem gente sem água na torneira. É sobre isso que eles vão ter que falar. Chega de fakes.